Música Três filhas assim de carreirinha do primeiro casamento Depois veio a Gabriela do segundo Quatro filhas no total Nada demais, eu também tenho quatro de dois casamentos Fora a Cacau, a gata lá de casa Mas eu não tive que cuidar delas sozinho O Hélio soube de sopetão que ficaria com as três primeiras Na sala de audiência de separação da primeira mulher O juízo falou, ó, a mãe que vai ficar com as crianças Aí ela pegou e falou assim Não, não, as crianças podem deixar comendo Eu até assustei na hora, entendeu? Eu levei um choque Vocês não combinaram isso, não? Não, combinaram não Eu levei um choque, assustei Falei, fica comigo Quase assim, deu um pulo de alegria, né? Porque era o meu desejo já de ficar com elas Da noite pro dia, o Hélio ficou sozinho Com três filhas pra criar E ainda teve que se reinventar como dono de casa Algo bem complicado Pra um homem Quase 30 anos atrás Eu tive que aprender a fazer um arroz, né? Aprendei fazer um peixe O peixe dele era frito O peixe ao molho pintado Esse é 10 Hélio parece não guardar rancores Ele me trouxe mais conhecimento Do que o contrário Mesmo pro fato de ser menino Eu não tive dificuldade Porque ir pra todo lado que eu ia, eu levava elas, né? Mas o agora pãe, mistura de pai e mãe Sofria em silêncio Porque acreditava que as meninas Sentiam a ausência materna Com certeza Eu achei sim Que ela ficou no prejuízo De passar essa infância comigo Até a fase adulta Sem uma mãe É, eu sofri com isso Eu tô emocionada Ai, pai Ai, não, pai Eu te amo Não fica assim É O amor que eu tenho por elas É, assim, uma coisa incondicional, né? Muito mesmo, sabe? Então, assim, eu falar, assim, De minhas filhas Do amor que elas têm por mim E eu sou recíproco Com isso O meu é muito maior, entendeu? Eu tenho amor imenso Pelas quatro, né? Por todas Nenhuma das meninas Mora mais com ele Na casa grande De um condomínio privilegiado A mais velha Casou e mudou Literalmente As duas gêmeas Vivem juntas Num apartamento Que ele deu de presente E a caçulinha Estuda fora Hélio não fez drama Apenas Trabalhou duro Conseguiu evoluir Financeiramente Pra dar conforto Segurança E futuro A cada uma das filhas Levou todas À universidade A Rapa do Tacho Faz medicina No Guarujá Litoral de São Paulo Com o incentivo E dinheiro dele O pai que cuidou Das filhas sozinho Que deu amor Carinho Em geral Quando os pais Cuidam juntos Dos filhos Um é mais linha dura Mais cobrador E o outro Mais flexível Hélio assumiu Os dois papéis Ele não é um pai ruim Bravo E nem é liberal Né? Mas ele é um pai excelente O que faltava um pouco Na minha mãe Meu pai compensou, né? Carinho Mais atenção Bastante carinho Amor Atenção Eu acho que ele é mais justo Ele nem puxa tanto Mas também não solta tanto Então Ele deixa o que é necessário O que vai ser bom Mas o que não é também Ele já dá uma regrada Ele só é rígido Na questão de eu sair Aí ele vira e fala assim Manda localização Ainda mais por morar fora Aí tem que mandar localização Em tempo real Pra ele acompanhar Como é que tá Aí ele começa a ligar Já chegou em casa? Já tá em casa? Tá dentro do Uber? Vai sozinha? O pai venceu As filhas são derretidas De orgulho e reconhecimento Sempre presente Sempre ligando Sempre preocupado Amigas nossas Eles viram tetidas Amigas Tem muitas amigas Que chamam ele de tio Porque ele cuidou da gente Muito bem Meu pai é Eu não consigo às vezes nem falar Porque até emociona Porque ele realmente é tudo O que eu tenho de melhor em mim Veio dele Ele é mais do que um pai Ele é uma amiga Ele é um exemplo Eu acho que se eu pudesse ser Um pouquinho só do que ele é até hoje Com certeza eu vou ser uma pessoa muito melhor Eu acho que é um exemplo 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 Obrigado.